Nunca antes estivemos em uma situação tão caótica. Corrupção moral generalizada, implantação da ideologia de gênero e do assassinato de bebês no ventre materno. Crise na igreja e na sociedade, noticiário confuso e contraditório, destruição da família e dos bons costumes. Em meio a todo esse caos, não é difícil encontrar católicos confusos e desorientados. É justamente com o intuito de ser um farol em meio às trevas da civilização moderna que o professor Plínio Corrêa de Oliveira lançou Catolicismo. Catolicismo é uma revista mensal de cultura que desde sua fundação, há meio século, defende os valores da civilização cristã no Brasil. A publicação apresenta a seus leitores temas de caráter cultural em seus mais diversos aspectos e de atualidade sob o prisma da doutrina católica. Assinando o Catolicismo, você estará garantindo a melhor formação para você e sua família, que nada mais é que a doutrina católica aplicada às realidades e aos fatos mais recentes da igreja e da sociedade. Além disto, estará colaborando diretamente para a manutenção das campanhas e caravanas do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, que são realizadas em todo o território nacional com o intuito de preservar a família tradicional, a propriedade privada e a vida humana inocente, pilares de uma civilização verdadeiramente cristã. Assine já e ajude-nos a manter essas ameaças longe de nosso amado Brasil. Legenda Adriana Zanotto